Música Hoje eu participei de uma manifestação contra o governo Bolsonaro É a primeira que eu vou em 2019 Mas eu participo de passeatas, manifestações e protestos Há mais de 25 anos E é como se a cultura do protesto e da manifestação Fizesse parte da minha identidade pessoal de alguma maneira Com o passar dos anos eu fui me desvinculando dessa identidade Forjada num coletivo em busca de uma personalidade Própria, individual e talvez autônoma Os protestos às vezes me soam tediosos As músicas às vezes me parecem empoeradas e ultrapassadas Hoje eu coloquei um fone de ouvido E não conversei com praticamente ninguém durante toda a passeata Um pequeno trecho e você ouve o que eu estava ouvindo Um pequeno trecho e você ouve o que eu estava ouvindo Um pequeno trecho e você ouviu o que eu fui me dar E eu estou mecanio interromper DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeude Se inscreva no canal. 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 E aí